Mais uma ameaça de bomba parou o centro da capital hoje. Um artefato suspeito foi encontrado perto do STF. Ariane Bittencourt, boa noite. Oi, Porta Nova. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Essa caixa suspeita estava em cima desse quiosque bem atrás de mim, azul, que fica estacionado na via S2, entre o anexo 1 do Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Contas da União. Um funcionário do STF viu alguém colocando essa caixa em cima do quiosque, achou estranho e resolveu acionar a polícia militar, que deu início à Operação Petardo. Toda a área foi isolada. A gente acompanhou esse trabalho, que começou por volta das 3 da tarde e durou cerca de duas horas. Esse objeto foi farejado por cães especializados, logo depois removido de cima desse quiosque e levado para um buraco cavado por homens do corpo de bombeiros. O raio-x passou por essa caixa e ficou constatado que ali dentro não havia materiais radioativos ou mesmo explosivos. Ainda assim, como um procedimento padrão, segundo a Polícia Militar, essa caixa foi detonada aqui mesmo no local e depois o material restante foi recolhido pela Polícia Civil para perícia. Mais um alarme falso aqui em Brasília. Fato é que depois que aquela bomba foi instalada junto a um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, ficaram todos em alerta e qualquer possibilidade, qualquer movimento estranho, acaba chamando a atenção. Por isso, mais uma vez, a Operação Petardo foi acionada aqui em Brasília, dessa vez alarme falso. Volto com você. Pois é, Ari. O pessoal que faz a Operação Petardo está na hora extra há bastante tempo. Não tem descanso, não tem sossego. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente conversa mais. Não tem descanso, não tem descanso, não tem descanso.